E aí você Ainda tô na vibe do último vlog mano Só as músicas Cê é louco Só a lavrada cultural Inclusive mano Esse provavelmente vai ser o vlog que mais meus amigos Simplesmente gostaram mano Por quanto que Grande parte que nem o Luizão que eu falei Que apareceu no vídeo E ele curtiu muito porque é uma dinâmica boa A Cris Tramadouca foi um dos melhores vlogs Que eu já fiz mano Ficou muito bom Mas enfim a gente tá começando um novo Esse aqui é o vlog 46 E bom eu vou começar falando pra vocês Porque eu tenho Tenho que ser mais aberto possível Falar a verdade né E mano Nossa essa madurada foi tosse Eu fiquei acho que quase meia hora que eu fiquei mano Eu tava Desesperado É literalmente essa palavra Eu tava tendo uma crise de ansiedade Eu me desespero Fiquei mal Fiquei muito mal Fiquei lá em baixo na garagem Fiquei lá desposentado Só Gente que ainda não existia por um tempo Fiquei mal Fiquei mal vendo Agora eu tô de boa Agora eu tô mais estável Ficou de boa Ficou de boa Na cabeça começou a ir pra outros lugares Começou a não Conseguir responder Tá ligado? Quando você tava com uma janela no Windows O Windows para responder E é isso Mas tudo bem Tudo bem Faz parte da vida Tudo bem Tem bastante coisa que eu faço essa semana Essa semana é a semana que eu vou tentar conseguir engraçado Que eu tô batendo no Swift Que eu acho que é Essa semana abre vendas Eu tô tentando conseguir minha conta Na C6Bank Eu quero muito esse show Inclusive eu nem comentei no outro vlog Mas eu sou bastante fã Da Tênis Swift E sexta-feira eu estava muito feliz Ficar disso Porque mano eu realmente sou muito fã E eu quero muito seguir esse ingresso Eu não sei o que vai acontecer Tem muita coisa que tá pra acontecer Tem muita coisa que não depende do que vai acontecer Acho que até foi por isso que eu tive aqui de ansiedade Mas Não tem muito o que eu posso fazer A gente esperar O melhor que eu posso fazer é ficar aqui sentado e Esperar Não tem muito o que eu posso fazer São respostas que eu não vou conseguir hoje Olha como é ruim né Se muitos acontece Enfim E também agora que eu tô aqui Já separei uma armiguinha Pra poder levar lá pro Traguaio Lá por tantas Eu vou fazer outras coisas hoje Hoje eu tenho que Hoje eu vou cuidar das postagens Antes de eu sair Agora são nove horas né Aproximadamente Umas nove e meia Eu vou começar já a cuidar de tudo Vou começar já Como agora o Instagram finalmente Depois de tanto tempo Tem como você já deixar programado uma postagem Porque eu vou começar já a programar Essa postagem dentro da semana Porque já tá tudo feito Só falta fazer os textos E aí eu faço rapidinho E também falta só Também não é pra gente concluir Até final da semana que vem Final daqui das próximas duas semanas Tudo já renderizado Então eu vou tentar já Deixar tudo já enviado Quase tudo tá ligado Que aí eu posso ficar livre Pra conseguir Focar minha atenção no meu outro serviço Tá ligado Que é o meu mostrador E posteriormente Ficar mais Concentrado na Em começar A ter mais um vídeo na semana Começar Meu foco só tem que Tentar ser três vídeos na semana Só que eu acho que Só vou conseguir isso fazendo live Porque aí eu posso pegar Momentos aleatórios E cortar E começar simplesmente Só dividindo e postando Que eu quero voltar a fazer live É isso Eu tô muito ambicioso Eu tenho noção disso Mas tudo bem Vamos lá Cara Acabar de sair aqui do trampo Sair do trampo Não sai assim Entre aspas Porque eu tô dentro aqui do instituto Eu tô aqui dentro Aqui é onde fica os museus e tal Pra Normalmente aqui eu já tiraria o crachá Porque me incomoda Mas Como segunda-feira É fechado pro público Vamos deixar aqui Só pra né Sentar problema Cansado Nem foi pelo trampo Quer dizer foi um pouco Que hoje foi tranco Não lembra nem Foi muita coisa Uma em cima da outra Que a gente ficava fazendo E Esse meu tempo Também tá prestando atenção Na 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 Keynote Da Apple Foi hoje Logo uma segunda-feira Pra me quebrar Mas suave Eu tava prestando atenção Também E Peram ali os principais pontos Pra poder comentar Porque eu resolvi Que vou fazer um vídeo Sobre isso Tudo pra hoje Vou gravar e editar E já postar amanhã Foi tudo isso logo Vou logo no caminho Aqui pra casa Já vendo O que eu perdi Revendo toda a Keynote Que é uma hora e pouquinho Aí eu vou relendo Pá Nossa cara Preciso voltar Praticar mais meu inglês Meu inglês tá bom Não tá ruim Mas eu quero permanecer Num nível bom É o melhor Praticar um pouquinho Faz sempre que eu não falo Com uma galera Fora do país Que eles Tem umas amizadezinhas Legais Eu vou A cidade de fora De voltar Hoje eu já fui canseiro Principalmente essa parte de idioma Nossa Duas línguas passando Pela minha cabeça Ao mesmo tempo Eu tava traduzindo Quando eu tava falando Pra galera Tava prestando atenção De tudo que estão falando Comigo Mas também tava prestando atenção No que tá acontecendo aqui Nout Porque eu quero muito Fazer essa porra Ah Cansaço Eu tô Voltando Tentar organizar Organizar Minha rotina Entrar em contato Com C6 Hoje Já tem algumas horinhas Até Parar de Alguma solicitação Entrar em contato Então Tem um tempinho ainda Graças a Deus Eu tenho carona pra casa Graças a Deus Apesar que Se fosse um momento também Eu não iria reclamar Que eu baixei Já aqui no celular Eu ia assistindo No trajeto de volta Como é que a estação Butantan É bem de boa Porque ela é a terceira estação É bem de boa Pra ficar sentado tranquilamente Eu ia assistindo O maior problema Era lá na luz Mas esses dias Eu não sei o que ia acontecer Mas A estação na luz Dá uma paz na linha Rubi Cara É estranho Claro Eu não vou conseguir sentado Na linha Rubi mano Será que eu não iria muito pro São Paulo Não tá ligado Tem várias Tem uma rede bem complexa De trem e metrô E a linha Rubi É uma linha Que atravessa basicamente Cidade de São Paulo Cidade de São Paulo Não Atravessa o estado de São Paulo Quase inteiro Então ele é bem lotado Porque ele sai lá de Jundiaí Sai de Jundiaí Que é na casa do caralho Pra ir até Rio Grande da Serra Que é quase já na doença Boa Rapaz de São Paulo Cara bora conversar um pouquinho Porque tem muita coisa passando pela minha cabeça E Sei lá Eu queria conversar um pouquinho Tipo assim mano Como eu disse Tem muita coisa passando pela minha cabeça agora E é muita coisa mesmo E Sinceramente cara Minha mente está muito instável Eu comecei o vlog falando Sobre uma crise de ansiedade que eu tive Sobre O que eu tava sentindo E eu tava ao invés de tentando desacelerar Tava acelerando ainda mais Tá ligado Preciso Acho que eu tô precisando desacelar um pouco Sentar Relaxar Só encostar um pouco Ali Respirar E depois pensando em seguir daqui pra frente E como seguir Eu me desesperei muito mano Chegou num ponto Não dá Eu vou tentar postar o vídeo da WWDC Tipo Amanhã Eu já gravei Provavelmente eu vou regravar agora Já vou começar a editar Vai ser um vídeo bem rápido Um vídeo bem simples Então Não dá nada Mas minha cabeça Eu não tava tentando fazer Acho que muita coisa Eu preciso Fazer o contrário Eu tava pensando exatamente nisso Que nem agora mano Não tava com a cabeça legal Definitivamente não tava Eu tava querendo Forçar Fazer as coisas Pô irmão Com todo respeito O que parece? Não tá legal não É isso que eu tô dizendo Minha cabeça agora precisa Espaço Preciso de espaço Preciso Entragar tipo Sair do mundo Ignorar a existência do planeta Terra Por alguns momentos Por alguns dias E eu vou aproveitar o feriado Graças a Deus que eu quero Eu junto do feriado Então eu vou conseguir Me abstrair com mais tranquilidade Mas Eu vou seguir até quarta-feira Nesse ritmo Preciso Né? A noite que aconteceu o trabalho Né? Ai gente, tá vendo? Era muito melhor do PJ Essas horas eu só falava Mano, foda-se Vai tirar uns 3, 4 dias E é isso, fé Mas agora não A gente tem que conciliar Com outras coisas Tudo bem Tá vendo? Essas coisas Não é sempre que a gente consegue Mas 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 Eu tinha falado alguma coisa Aí lembrei Mas ainda assim Tudo bem Poderia ser muito pior Cara Eu poderia não ter como Ter esse descanso Eu não tava vendo Eu preciso de coisas Que me dão paz Que me dão calma Que me dão Sei lá Que me relaxa Preciso Tentar Entender o que que eu perdi No meio, tá ligado? O que que Me fugiu nesse meio tempo O que que não tá encaixando aí Preciso Preciso encontrar isso Essa partezinha Que tá faltando Eu preciso achar isso Antes de querer voltar Pra minha rotina maluca De coisa Graças a Deus Meus posts De instagram De linkedin Que são os mais Complicados E que são Entre aspas Não são Domingos Que eu vim fazendo os desenhos Então o sábado tá de boa Domingo que é o vlog Ele depende Porra nenhuma Emocional basicamente De esquisito Claro depende De como vai sair No final Mas editar o vlog É super de boa Então Vou só conciliar Agora eu tô aqui Só pra comer O que que eu vou levar amanhã Pra poder comer Tô pegando aqui Um pouquinho de bolo Ó Um bolito Dividi só dois pedaços Ontem eu levei E hoje no caso Eu levei Três pedaços É Só levar só um pedaço Só E vou cortar em dois E fé Nossa Eu vou precisar desse Momentinho de paz Sem brincadeira Sabe Normalmente eu só tava pisando Desacelera No freio Tá ligado É isso Deixa eu preparar Normalmente amanhã Vai Chegando no tram Hoje eu vim dirigindo Porque eu queria Ter um pouco mais de paz Chegar mais rápido Porque Enfim Eu não tenho que editar O vídeo de amanhã Mas Não tava com cabeça Hoje mesmo Tava até Tô ajudando a postar O vídeo Mas Cara Não tô legal Não é tipo de coisa Que eu quero Tipo de vibe Mano Eu não Só não postei Gravei dois vídeos Né Um dos dois ficou De uma maneira legal Embora Seja meu amor No momento Meu próprio vlog Se estão percebendo Com certeza Como que eu tô Mas mano Faz parte Tudo bem Faz parte Tá bom Acontece Vamos desistir A gente tá no dia bonito Tá com aproveitar o feriado Pra poder dar uma volta no parque Sei lá mano Viajar Nas ideias Tá ligado Passando o tempo sozinho Esquecer um pouco da vida Das coisas Do universo É só ficar comigo Só ficar comigo Tô precisando disso um pouco Como de costume Minhas planas estão sempre mudando Né? Mas hoje é por um bom motivo Hoje Eu já tava meio combinando Já com a minha mãe Pra poder ir numa parcelaria Que tem perto de casa Lá na Lá na Zat Só que é a parcelaria brasileira Tá ligado? Mano Tradicionalíssima Foda demais Todo mundo ali da região Conhece A parcelaria muito foda Se eu fazer muitos anos Que eu não ia Com a minha mãe Eu tô querendo um programa Mas eu pudei lá Tá ligado? Passar um tempinho Só pra ver algum bagulho Relaxar Mas mano E aí eu comecei Toda vez que eu venho aqui Eu fico falando Pra ela que é minha amiga né Falando Por que eu te busco Pra gente poder ir pra casa? Ela tá mais suave Tranquilão Que ela Ela trabalha ali Perto do Hospital São Paulo Que é basicamente Aqui do Basicamente aqui perto Não é do lado Porque você tem que atravessar a marginal Mas é perto E aí eu tava vendo o tempo Pra poder chegar Meu patrão É o tempo de eu chegar em casa Tá um trânsito Da porra E mano Se tá um trânsito Pra chegar ali Que é basicamente do outro lado daqui Tá ligado? Não é muito longe daqui Imagina pra ir pra casa Da porra viado Tá louco Você tá maluco Meu Deus Me free Cara Nossa vai tá bom Vai Já falei Já quero buscar alguém Mas vamos lá né Ai que pariu Vai se fuder né É pra se fuder irmão Sério? Aqui atrás de mim Vocês podem ver Que é a entrada aqui do Butantan Logo pela Vital Brasil Normalmente eu vou mostrar esse caminho Porque normalmente eu volto Ou volto de alguma outra maneira Às vezes eu tenho uma carona Felizmente hoje não foi o caso Foi um dia muito corrido hoje Não deu massa Não deu nem pra almoçar mano Fiquei muito embolado Porque eu não consegui nem almoçar Mas eu comi aqui Não tem que falar das quantas Tá valendo Comi agora Então eu tô mais suave Tô mais tranquilo Mas aqui atrás É que é logo assim Ah não Fede É um instituto do Butantan Onde a maior parte das pessoas aqui Conseguem entrar né Pela Pra poder ver os museus e tudo mais Essa daqui é a entrada Que eu sempre venho né Que eu mostro Pra onde você precisa de manhã Algumas vezes Inclusive acho que nesse vlog Só que eu mostro Que é o caminho inverso Que ela tá vindo Aí você vai comentar dizendo Na volta Dizendo uma motivativa usando Porque isso não é tão comum Eu voltar pro metrô A pé Não é tão comum Pelo menos por enquanto Me tem sido Pô eu acho que tá tranquilo Pode haver as pra feriado Nossa senhora Uma paz lá no setor Meu Deus do livro Tá até estranho Mas agora tá indo até Eu tava afim de cama Eu tô sentado Também tô Também tava afim Obrigado Só Tinha a cabeça Fulei um pouquinho as coisas E aqui na hora de mar É só porque eu tava afim Só de andar também Pensei em parar aqui no MEC Que é bem do lado É bem do lado mesmo Aqui é a cidade da Vita Brasil E ali é o MEC É bem pertinho É bem pertinho pra poder chegar Mas não tá afim não Tá suado Inclusive é muito estranho Vem aqui de manhã Vem um monte de expulsão Faz parte Ainda são O que é o MEC É É um monte de expulsão É É um monte de expulsão Passe o metrô Passe a casa E amanhã a gente entrou Teste amanhã E graças a Deus Hoje o tempo tá propício Hoje promete fazer um solzinho bom Mas não muito quente Então fica ali naquela temperatura Meieira Temperatura boa Pra você se fazer O que eu tô fazendo aqui agora Deixa eu mostrar Primeiro de tudo Tem só Só falando aqui Tem dois tênis que não tão lá Que é o meu Ozelia Porque o meu Ozelia A camurça dele Nessa parte da frente Ela sente muito sol Ela muda muito de cor E com isso afeta muito Então por conta disso Eu simplesmente não deixei no sol Porque não tem pra que Também esse tênis aqui Tá de boa Tá ligado Eu recentemente usei ele Não tá fedendo Ainda tá cheiroso inclusive De quando eu lavei Pra colação de grau Impressionantemente Mas ele tá de boa Eu limpei ele recentemente Vou se deixar aqui mesmo Pra poder tomar uma amarejada E a mesma coisa do Fórum Do Fórum 84 Que ele Eu não usei ainda Então não tem como Ele tá muito fodido Só deixei ele aqui Só pra poder mesmo Amarejada Porque ele tá muito tempo parado Tá ligado Inclusive preciso dar uma geral Aqui nele No Papa Um Papa Bolinhas Pretendo comprar Se é que for simplesmente Tirar umas bolinhas Porque eu usei algumas minhas Meu merda nele Aí ficou marcado aqui dentro Mas detalhe Que ninguém nem vai vir Porque tá na parte inteira Na dele Mas agora mostrando os tênis Aqui ó Por que que eu me considero Às vezes um acumulador Só dá um ligno Olha isso mano Só dá um ligno em tudo isso Todos esses aqui Tá aqui Todos esses aqui Os principais aqui Que são esses dois que eu usei né Então por isso que eles estão aqui Porque aqui é onde pega mais sol É papete Que é papete Literalmente eu não tô usando Porque simplesmente Tá frio Eu não vou usar papete Eu não frio Aí tem os outros tênis né Todos esse aqui eu precisava já Tirar faz muito tempo que ele tá parado Muito tempo E também as outras coisas aqui Aquele ali não precisava muito Mas também tá muito tempo parado Então né O NMD tá ali no canto Porque ele eu não uso muito Quer dizer Ele eu uso muito Mas só aqui nesse tempo Eu acabei de lavar ele Ficou um pouco no sol Então só deixei ele no canto Não tem pra que Também coloquei já os meus chapéus né Que eu tenho muitos Tem muitos aqui Também coloquei o meu chinelo lá em baixo Enfim Tudo pra poder tomar um arzinho hoje mano Tudo hoje foi Sentir um pouco da brisa do vento Fui com o cadarço pra fora Tirando esse boa zero Que eu tô tirando agora Esqueci Acontece Acontece Mas tudo aqui pra fora Agora eu vou Cuidar como Da minha cara né Dar uma Tirizada no rosto Dar uma hidratada no cabelo Dar uma agitada na barba Tá ligado Pra poder ficar mais bonitão né Hoje é aquele dia de cuidados pessoais Cuidar a casa E é isso O foco hoje é esse E tentar gravar uns videozinhos mais pro final da tarde Mas só isso Não tenho grandes planejamentos pra hoje Só mais tirar isso Talvez eu comece a pagar agora o Cinemark O... Como que não mesmo? Deve falar Game Pass Do cinema Mas não é Enfim É um clube de assinatura do Cinemark Que eu posso ir no cinema Tá ligado? Seguindo os ingressos de graça E o valor é bem atrativo Então talvez eu vá Comprar E talvez eu vá assistir filme Eu to afim de assistir Aranha Versus Só que a primeira precisa assistir o primeiro Eu... Eu não lembro se eu assisti Eu não me lembro Eu acho que eu assisti Mas não me lembro Enfim, preciso ver E também... Talvez eu vá Não sei Quem sabe Antes de chegar em casa Hoje eu... Acabei fazendo algumas comprinhas De... De coisa pra casa mesmo Algumas produtos e tal Inclusive comprei aqui um energético novo Mas não consegui provar Porque... Eu to na brisa de voltar a tomar mais energético Porque eu estou extremamente acelerado E... Precisa Minha vida tá bem corrida Então eu comprei esse aqui pra poder ver Eu gosto... Eu normalmente costumo comprar muito da Rox Já falei bastante até Gosto muito inclusive Muito Gosto muito mesmo Mas tá acabando E sinceramente eu acho que eu vou Passar um tempinho fora Não é porque é ruim Ou não é bom Mas é porque mano Tô muito tempo já só No Rox Já tá na hora de dar uma mudada Um pouquinho Então vou tentar passar um pouquinho Não dar uma mudada É... Não tem... Não é demais Mas... Ontem gravei alguns videozinhos Um... Vários vídeos inclusive até Ficou bastante Saí também de noite Não filmei porque... Enfim... Ó... Tá na brisa Tava... Tava um pouco... Tava numa brisa um pouco diferente Tava curtindo lá Acabei não filmando Não é que foi legal pra caralho Agora eu vou aqui dar uma... Ah... Não soma Agora eu vou... Organizar... O resto das contas que tem Que não vai somar Faltou Inclusive comprar Tamanho de Jumba aqui ó Família filho Ó... Só vou deixar aqui em casa mesmo Talvez eu tome um pouquinho hoje Talvez... E amanhã tô pretendendo no Vila Lobos Pra isso eu tenho que visitar esse vlog daqui a pouquinho né Pra poder ir lá no Vila Amanhã E... Organizar daqui umas coisas Tá tudo... Tá tudo meio que em ordem agora na minha vida Tudo meio que em ordem Nada tá muito... Atrasado Nada tá muito adiantado E nada tá faltando Tá ligado? Tá tudo mais ou menos certo E ontem foi só um dia que eu basicamente Tirei a parte da mãe pra resolver coisas de trabalho Coisa assim do tipo E depois na... Depois logo na... No final da tarde Na tarde Meio da tarde pro final Tirei o tempo pra coisas Passar de boa Pra se desenhar Fazer um filminho Fazer algumas coisas Pessoais Não leva a lugar nenhum Quer dizer Leva né Pra poder me sentir mais de boa E hoje Também tem muitas coisas planejadas Tem bastante coisa pra poder Adiantar Hoje eu quero terminar de editar os vídeos Um deles vai ser um pouco demorado Porque é um vídeo que eu quero dar um pouco mais de atenção Também ali é um vídeo longo Outro é um vídeo bem mais rápido Os outros são basicamente vídeos que eu não vou editar Basicamente nada E é isso Eu tenho que me despedir de vocês aqui desse vlog Estão sozinho Bom mano Estão uns dias bonitos aqui em São Paulo Estão uns dias daora aqui em São Paulo Estou curtindo Estão uns dias bonitos Está aquele calorzinho bom Não está nem muito frio E é isso Agora eu vou lavar a louça Acho que eu vou dar uma passadinha de pano aqui na cozinha Porque está um pouquinho fugido aqui Não está muito Mas só um pouco Cuidado É Acho que só Só tenho a agradecer a vocês que ficaram até aqui neste vlog É um vlog um pouco mais murchinho Um pouco mais de boa É isso Obrigado por vocês que assistiram até agora Só tenho a agradecer a vocês Amanhã em São Paulo da Luz Eu mostro no próximo vlog Porque né Preciso editar o vlog Vai amanhã pro ar né Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui As pessoas incríveis Estão vendo É o que eu agradeço Agradeço Agradecer pra cacete né Eita Mas como é bom comunicador Puta que parma Enfim Obrigado Um forte abraço Eu sou o Vinícius Marti Valeu E fui